Nesta sexta-feira aconteceu a final do quadro Mão na Massa do programa Panorama e para esse evento foi realizado um coquetel para revelar a grande ganhadora deste reality show, veja só. Todos os participantes do reality foram conferir a grande final do quadro Mão na Massa que teve seu último episódio transmitido ao vivo nesta sexta-feira durante um coquetel realizado pelo programa Panorama. As finalistas se enfrentaram nessa disputa culinária e o desafio era para saber quem fazia a melhor moqueca capixaba. E antes do programa ser exibido, as duas estavam ansiosas pelo resultado. Um programa maravilhoso, uma final super tensa, que nós duas acabamos ficando bem tensas na final. Foram três pratos para preparar e eu acho que entregamos um prato legal e agora a expectativa do que ficou de sabor de cada uma. É uma expectativa que não é nervosa, é deliciosa, né? Porque é um programa ótimo, leve, que nos deu muita alegria, contatos novos. O resultado só foi revelado ao vivo no final do programa e a oftalmologista Beth Padua foi a grande campeã do Mão na Massa. Não esperava, assim, acho que a gente fez um prato bem parecido, eu e a Ângela, mas não sei, na hora você é muito expectativa, você não sabe como que ficou, mas eu estou muito feliz, estou super feliz mesmo de ter participado, um carinho das pessoas, um carinho da equipe e foi fantástico. O reality show teve oito competidores que se enfrentaram ao longo de sete episódios exibidos a cada semana no panorama. E o quadro movimentou a cidade e caiu no gosto do povo. A gente fica muito feliz porque eu e ela, a gente estava na ideia quando surgiu lá no comecinho e ver hoje o que o Mão na Massa virou, o tamanho, a proporção que ele tomou, essa final aqui maravilhosa, a gente está muito orgulhoso do que a gente conseguiu fazer, graças também aos parceiros, aos participantes que foram maravilhosos e todo mundo. A simplicidade do programa, unido com a vontade de aprender de todo mundo, de fazer os pratos, foi ótimo. O Mão na Massa é o primeiro reality show de Guarapari veiculado em televisão e ele foi todo produzido pela TV Guarapari. Nós estamos com 24 anos de TV e a gente já está capacitado e habilitado para fazer algumas coisas como as grandes redes fazem. É lógico que a gente tem o nosso tamanho, as nossas limitações, mas esse programa é um grande sucesso e mostra a força da audiência que a TV tem e pela repercussão que o programa deu. Surpreendeu, deixou a gente assim tão feliz de realizar esse projeto, porque as pessoas, elas chegaram lá totalmente disponíveis, sem medo, sem barreiras, se colocaram mesmo dentro do projeto para poder participar. Então, assim, estou muito feliz com esse projeto e é claro, já estão me perguntando, vai ter segunda edição? Com certeza.